Tá-se fudido. Começa com o tá-se fudido. É a Código de uma nova geração. Vamos ser a equipa sensação. Com a nossa revolução e curdição. Os clãs não aguentarão. Com o didático em ação. Táticas não faltarão. Com o DL a comandar. Este clã vai resultar. Com vitaminas e electricidade. Não vai falta de diversidade. Com o Cardoso a ponta de lança. Esta equipa tem esperança. Com o Namatar. É isso já é o que não vai faltar. Com o Alcofa já que aceraste a equipa. Jamais vamos considerar perdida. Com muito orgulho a gente gosta de gastar. Na verdadeira legião vamos continuar. Olê!